Música Você já se imaginou flutuando num dos rios que tem a água mais cristalina do mundo? Essa maravilha da natureza fica a apenas 240 quilômetros aqui da nossa capital, Campo Grande. É em Jardim, município que faz divisa com bonito, que todos os anos mais de 20 mil turistas se encantam com as águas transparentes do rio Olho d'Água. Mas para nadar junto às piratangas, o visitante precisa seguir algumas regras. É o que você confere na reportagem de Cleiton Bernardi e Jacqueline Andreucci. O turista que visita uma unidade de conservação ambiental da Serra da Bodoquena é obrigado a respeitar normas rígidas de preservação. Nesta reserva particular, em Jardim, o passeio começa com uma aula. O uniforme é uma roupa especial de neoprene, tecido emborrachado que mantém a temperatura do corpo durante a flutuação no rio. Kátia está nervosa, não sabe nadar, mas nem pensa em desistir. Todos devidamente vestidos, é hora de seguirmos para o ponto de partida do passeio. A caminhada de pouco mais de 2 quilômetros é pela mata ciliar de dois rios, da prata e Olho d'Água. Durante o percurso, o guia faz o grupo parar várias vezes. Esta foi para lembrar que a visitação tem regras. Silêncio, né? Para você ter uma chance maior de contemplar a fauna no caso do local. Dentro da mata, a temperatura cai aproximadamente 5 graus. A sombra das árvores nativas faz a trilha ficar ainda mais agradável. O grupo é de apenas 9 turistas. Limitação estudada para não causar nenhum impacto ambiental. O guia que acompanha o grupo pode estar monitorando melhor e tendo mais cuidado. E as duas funções também, tanto no impacto ambiental como também na questão de segurança. Por ano, a reserva particular recebe em média 22 mil turistas. Por toda a trilha, o solo é coberto de cascalho. Mais um cuidado especial com a reserva. O pisoteamento das pessoas, né? Durante o percurso todo do passeio vai causando uma certa compactação do solo. Essa compactação aflora as raízes das árvores, deixando facilmente a formação de enxurradas e futuramente erosão, né? E onde, na verdade, essa enxurrada leva toda a matéria orgânica para dentro do leite do vinho, no caso. A área de contemplação abriga 230 espécies de árvores, algumas centenárias. É o caso deste perroxo, também conhecido como piúva. O exemplar típico do cerrado chegou aos 200 anos, cheio de imponência. O primeiro contato com o rio Olho d'Água surpreende os turistas. A nascente tem uma das águas mais transparentes do mundo. O guia imita o canto do mutum de penacho, uma ave solitária muito comum na Serra da Bodoquena. E não é que o macho de penas pretas e bico amarelo aparece? O mutum de penacho atravessa a trilha tranquilamente. A espécie é só uma das cerca de 200 catalogadas na região, entre aves e mamíferos. Diversidade que encanta. O maior sentimento que eu tenho nesse instante é de arrependimento. Eu moro no estado há 12 anos e não tinha feito um passeio como esse. E olha que a gente só fez por enquanto a trilha contemplativa. Imagina o que vem pela frente ainda. É uma grande expectativa conhecer a nascente, um rio preservado, com as margens preservadas. Porque hoje é tão importante no Mato Grosso do Sul preservar isso, trazer para a população. Que é importante preservar, que é importante manter. Então eu estou com expectativa grande. Depois de uma longa caminhada, agora chegou a hora de contemplar as águas cristalinas do rio Olho d'Água. Aqui o visitante tem contato com 56 espécies diferentes de peixes nativos. É só flutuar na água e aproveitar. Lembra da Kátia que não sabe nadar? Depois da caminhada, a produtora de TV ficou mais tranquila. E ao ver a beleza das águas cristalinas do rio, criou ainda mais coragem para continuar o passeio. A máscara, ela não pode ficar aqui nessa posição, pessoal. Próximo à sua boca, senão ela não consegue envelgar. E muito menos aqui, né? Com o nariz pular de fora. É realmente topando o nariz e esquecendo do nariz. O treinamento é importante para que o turista se adapte à máscara e ao tubo de ar. Só depois o grupo parte para a flutuação no rio Olho d'Água. A sensação é a de nadar num grande aquário natural. Sob a lâmina d'água cristalina, é possível enxergar nitidamente as mais variadas espécies de peixes. Iraputanga, dourado, pial. Uma maravilha da natureza que só quem vem a jardim tem o privilégio de conhecer. E toda essa maravilha está aqui bem pertinho da gente. E uma dica de passeio para você que pretende viajar ainda neste feriado de Páscoa. E olha, esse passeio não é o único não. Os municípios de Jardim Bonito, que ficam na região da Serra da Bodoquena, abrigam inúmeras reservas particulares que recebem turistas de todo o mundo. Basta chegar numa dessas cidades e programar o passeio numa agência de turismo.